Refúgio diário. Salmo 91. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará serenamente. Proclamarei do Senhor. Ele é meu Deus. Meu refúgio. Minha fortaleza. Nele deposito minha plena confiança. Pois ele te livrará dos laços do caçador e das enfermidades perniciosas. Ele te cobrirá com suas asas. E sob sua guarda encontrarás segurança. Sua veracidade é um escudo e uma armadura. Não temerás o terror noturno. Nem a seta que voa durante o dia. Nem as doenças que assolam na escuridão. Nem a devastação que surge ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu permanecerás ileso. Com teus próprios olhos verás a punição dos ímpios. Pois tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é a tua morada. Nenhum mal te sobrevirá. Nem praga alguma se aproximará de tua tenda. Pois ele ordenará a seus anjos. Que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos. Para que não tropeces em alguma pedra. Tu caminharás sobre o leão e a víbora. Pisarás os filhos do leão e a serpente. Porque ele me amou fervorosamente. Também eu o livrarei. Colocá-lo em um lugar seguro. Pois ele reconheceu o meu nome. Quando ele me invocar. Eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Eu lhe concederei longevidade. E lhe mostrarei minha salvação. Em toda a sua plenitude. Agustinando o vídeo A místia Kele Deput � Deputa da sua tele favornada. Deputada do microfone corporal Confeste Eu abrocar meu nome. Eu aniversário Telegando Curício Afetino Todo дал E agustinando o direito 6 Event� Creito